O que é o Reciclar? Reciclar significa usar objetos e materiais que já foram usados como matéria-prima para o fabrico de novos produtos para o consumo. Muitos materiais, como o papel, o vidro, o metal e o plástico, podem ser reciclados e transformados em outros objetos, alguns dos quais lhes façam pela cabeça. As garrafas de água transformam-se em friba-têxtil para fazer t-shirts. Os frascos de detergentes podem tornar-se mesas e cadeiras de jardim e o vosso carro tem quase certeza muitas peças que já foram um dia latas de atún. O vidro usado serve para fazer garrafas e frascos e o lixo orgânico usa-se no fabrico de adubo para a agricultura. A reciclagem é importante no campo ambiental, mas também nos campos económico e social. Ora vejamos, fabricar produtos a partir de material reciclado consome menos energia do que fabricá-las a partir de matérias-primas novas, o que leva à poupança de energias não renováveis e diminui a emissão de gases poluentes. Por outro lado, ao usar matérias-primas recicladas, poupamos recursos que são muitas vezes escassos. Aves para fazer papel, minérios para produzir o metal das latas e petróleo para fazer plástico. E claro, quanto menos resíduos forem lançados na natureza, mais limpo e protegido fica o ambiente. Sabiam que cada um de nós produz cerca de 40 mil quilos de lixo na outra vida? É por isso que a reciclagem deve começar em nossa casa!